Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui mostrando a respeito da aplicação da lei da inércia um exemplo bem simples que você pode fazer em casa onde nós vamos usar simplesmente um copo um papel cartão e também uma moeda então lá você vai conseguir perceber o fenômeno da inércia, ou seja, uma aplicação da primeira lei de Newton lembre-se, o que diz a primeira lei de Newton? ela diz o seguinte, que quando o sistema é isolado de forças, nós temos o que? a resultante das forças que atuarão, ela é nula e se a resultante é nula, o que vai acontecer? o corpo vai estar em equilíbrio esse equilíbrio, que vai nos determinar a lei da inércia esse equilíbrio pode ser de dois tipos pode ser um equilíbrio estático ou pode ser um equilíbrio dinâmico se o corpo estiver em repouso com velocidade nula, lógico então ele estará em equilíbrio estático mas se ele estiver em movimento retilíneo uniforme ele vai estar em equilíbrio que nós chamamos de equilíbrio dinâmico certo? então vamos lá para a experiência mas antes disso, lembre-se indique nosso canal deixe seu like e ative o sininho porque nós sempre vamos estar mostrando novas ideias ideias boas, exemplos diferentes e aulas diferentes de física para que você possa aprender de uma maneira muito legal ok? então é isso aí é o canal Professor Ushua o show de física preparando aí aulas legais para você estudar principalmente o que está trabalhando para passar no Enem no vestibular do Enem ok? então até logo mais então nós temos aqui temos uma moeda em cima de um papelão e um copo vazio que está sendo seguro e vamos aplicar aqui conhecer uma aplicação da lei da Inessa vamos ver aqui que está certinho a situação olha aí muito bem agora vamos fazer de um outro modo dando lá aquele petelecozinho observe aí tem que ser bem que era para estar chegado o senhor querido?